Fala aí meus seguidores do canal Doce Realidade que estão sempre aqui acompanhando vídeos do meu canal né sempre eu quero muito agradecer o carinho de vocês como vocês podem ver ali atrás estou com a minha panela de pressão inox chave 6 litros da marca La Cuisine para quem conhece meu canal ela foi um vídeo que teve muitas visualizações graças a Deus né está passando aqui no card o vídeo principal dela e com decorrer do tempo eu fui fazendo novos vídeos para vocês também aqui nesse canal né então a ideia sempre foi fazer vídeos novos com facilidade para vocês que gostam muito de novos produtos né então quero mostrar após o ano de uso como ela está bom minha panela tá aqui né no xodó aqui do canal doce realidade é um produto que a gente cozinha aqui em casa usa bastante né e eu tenho muito agradecer que foi um produto que valeu muito a pena ter sido adquirido né vou mostrar um pouco como que ela está né nossa panela de pressão faz um ano de uso tá eu cuido muito bem dos meus produtos como todos vocês sabem negócio de cuidar bem daquilo que eu tenho né então aqui ó minha parte da borracha ela se encontra em perfeitas condições essa coisa de borracha pelo menos não manchou a minha outra panela que tem aqui em casa da minha mãe ficou bem amarelado por ela já ser cinza é um aponto positivo que eu falo com a La Cuisine ela ficou é perfeito o inox dela tá bom o espelhado dela como vocês podem ver dá para ver a cozinha tá bom também tá tudo ok o pino de pressão também encontra-se em perfeitas condições como vocês podem ver ó e não encontra-se em perfeitas condições continua com brilho espelhado como vocês podem ver dá para ver a cozinha tá boa então nessa questão aí de qualidade do produto tá bem bacana né após um ano de uso tá ótimo a parte da panela de si também por dentro ó tá o escovado perfeito a marcação graduada no fundo ó ela se encontra ainda como vocês podem ver ó não apagou nada ó tudo ok o fundo dela tem umas manchinhas tem gente oxidação marca de fogão normal né como todo produto né mesmo você cuidando limpando direitinho normal se acontecer mas em contrapartida o brilho do inox dela ó encontra-se bom também e ela tem todas as funções né como vocês podem ver também né você pode usar tanto no vitrocerâmico tanto no fogão de hidro de halógeno tanto no fogão a gás tanto no indução todas as informações elas realmente são reais ela tem fundo triplo então produto assim de muito boa qualidade como vocês podem ver o brilho uma panela que tá funcionando muito bem aliás eu utilizo em fogão por indução que nesse vídeo será feito um grande bico aí para vocês para vocês verem que ela funciona muito legal e tem muita praticidade também e eu coloquei a água que vai para ver a barriquinha vamos fazer grão de bico passadas grão de bico bem espessável para vocês aqui e fazendo a resenha dessa panela da cozinha do show time né aliás deu bastante visualização do vídeo que as pessoas adquiriram graças ao meu vídeo cara agradeceu o carinho em todos vocês aí né que assistem ao canal e aí colocar sal para colocar mais quatro brelinhos de sobremesa de sal vamos colocar o grão de bico certo e fechar a nossa panela sempre quando vai fechar essa você vai posicionar esse pino preto ele tem que tá assim ó a borracha na frente e o pino atrás ó desse jeitinho que tá aqui vocês estão vendo no vídeo tá você vai posicionar sua tampa e você vai encontrar as duas alças ela vai esquecer a escutar um clique que vai travar essa essa esse botão aqui ó travou o importante que se estiver assim não vai cruzar a pressão você tem que baixar ao contrário aqui ó mostrar para vocês então vai baixar o pino e você vai escolher pressão alta pressão baixa eu vou escolher a alta quando pegar a pressão aqui em cima tem um pino vermelho que sobe vou mostrar para vocês e vocês podem ver ó aqui começa a ser um vapor não sei se dá para vocês verem direitinho ó tá um vapor aqui no meio e vai subir um pino vermelho vermelho quando subir esse pino vermelho para cima significa que já é pegou pressão ó vai acontecer isso agora ó prestem atenção ele subiu agora eu vou aqui marcar no meu fogão dez minutinhos qual o tempo desse grão de bico cozinhar agora é detalhe de molho tá aí eu volto com vocês agora vamos tirar a pressão da nossa panela opa tá tirando a pressão gente nossa panela só virar a agução e o pino vermelho desce você vai só abrir a panela tá quando esse pino vermelho descer tá então essa aqui ó a gente após o ano de uso o nosso grão de bico vamos ver como ficou nosso grão de bico em olha gente grande bico tá cozidíssimo eu vou escorrer ele vai esfriar e eu vou finalizar a salada com vocês nesse vídeo pessoal agora vamos fazer o nosso grão de bico que saiu de pressão tá aqui eu tenho um pacote de pressão de bico já cozido rende bastante né essa tigela aí eu tenho aqui é nessa tábua eu tenho um pimentão dois tomates e uma cebola que eu irei colocá-los aqui com o grão de bico lembrando que já tá frio tá então vou colocar eles aqui ó olha gente tem receita no canal depois deixa na descrição essa receitinha também então um ano da parte de pressão na cozinha ó e receita para vocês então aqui eu coloquei todos os ingredientes aí que eu vou misturar um sachezinho de tempero salada tá a colher de chá de sal e agora gente o azeite né azeite vai ser a gosto a gente o azeite a gosto essa salada não tem quantidade certa a gosto do frio freguês e vinagre também a gosto tá vinagre e ele é a gosto também ó colocar um pouco aqui quando esta boa e vou misturar os ingredientes ó e fica essa linda e colorida salada de grão de bico aí ó feita a nossa panela de pressão inox lá para a cozinha que a resenha para vocês de um ano de uso nada mais justa uma receita colorida alegre e bonita para você tá então tá aí a receita aí da sala de grão de bico esse é o resultado gente ó colorido belíssimo e é isso aí gente uma bela salada de grão de bico para vocês mais um vídeo aí para vocês da nossa resenha de um ano da panela de pressão inox da marca lá cozine então tá aqui para vocês merece todos os likes todos os joinhas comente aí que você gostou desse grão de bico também diga aí quem que essa panela está gostando se tem alguma reclamação também pode ficar a vontade de fazer eu adquiri gostei muito então meu xodó aqui de casa né e essa receita ficou muito boa né gente salada de grão de bico ó ficou belíssima né ó a gente dá vontade de comer né ótima salada de grão de bico feita na nossa panela de pressão inox da marca lá cozine quero agradecer a todos pelo joinha pelo like se inscrevam aqui no canal doce realidade fique com Deus até o próximo vídeo tchau minha galera amada doce os abençoem vocês